Meu primeiro Jogos Pan-americanos foi em 87, em Indianápolis, eu estava com 18 anos, e assim, era o meu primeiro grande objetivo, de disputar os Jogos Pan-americanos. E fui muito bem preparado para isso. Apesar de jovem, eu já sabia que tinha que estar lá para ajudar a equipe a lutar pelo ouro já. Não era ele lá só para participar. E felizmente deu certo. Era eu, o Claudio Cano, o Isamu Kawai, o Edson Fumihiro, e nós conseguimos trazer a medalha de ouro por equipes. E em duplas masculinas, fui prata com o Claudio Cano também. E esses resultados foram importantes para poder colocar na minha cabeça que eu queria participar de muitas outras edições. Eu tenho 15 medalhas total, sendo 10 de ouro, uma de prata e 4 de bronze. Durante um período de 2007 até 2011, eu fui recordista de medalhas de ouro, brasileiro de todas as modalidades. E como técnico, fui mais duas edições. Por isso, Pan-americanos foram em 9 edições. E Lima, e Toronto e Lima. Hoje, lógico, como eu não estou muito mais na mídia, por não estar mais jogando, mas lá atrás, muitos encontram, assim, pessoas na rua, encontravam, ah, sou o Goiama, quer dizer, quando eu jogava pingue-pongue lá em casa, eu falava que era o Goiama e tal. E é motivação para mim, sabe? Que é o reconhecimento de todo o trabalho, né? De resultados, que é muito importante também. E espero que ela continue com esse pensamento e comece a treinar firme, jogar bem. Quem sabe jogar na seleção? Por que não? Mas é bom sempre ter algum espelho, né? Para que ele possa alcançar um grande objetivo. Mas eu fico muito feliz mesmo. Hoje, eu sou embaixador da CBTM, da Confederação Brasileira Tênis de Mesa, né? Onde eu participo de alguns projetos. O principal deles chama Detecção de Talentos. São algumas edições, antes de cada competição nacional, que o atleta de 8 a 11 anos pode se inscrever para essa detecção. E ali, eles são avaliados por técnicos. Eu também ajudo na avaliação para ver se eles podem passar para um outro projeto que se chama Diamantes do Futuro. Que aí, nesse diamante, já treina alguns jogadores da seleção de base e mais esses que são convocados. Então, assim, é um trabalho muito legal e importante que tem que ser feito na base. E eu já vi vários atletas ali com muito talento mesmo, sabe? que, na maioria das vezes, ficam escondidos, né? Então, projetos como esse que servem para que eles possam realmente aparecer ali para os técnicos, para os clubes e, quem sabe, lá na frente para a seleção. Tem vários atletas jovens já conseguindo bons resultados, tanto no masculino quanto no feminino. Eu sempre falo assim, para qualquer esporte brasileiro tem muito talento, né? Muitas vezes o que falta é dar as melhores condições para eles treinarem mais, jogarem mais campeonatos. E é claro que o trabalho da confederação é muito importante para isso, né? É lógico que eles não conseguem ainda participar de todas as competições, mas já participam das principais, alguns deles conseguem participar de treinamentos no exterior. E é isso que vai aparecendo esses atletas aí, despontando, e com certeza vão trazer grandes resultados lá no futuro. A partir de Toronto, né? Onde as meninas conseguem chegar pela primeira vez em finais, em uma final de jogos pan-americanos, animou as outras meninas. E hoje, por isso que eu vejo o crescimento do feminino também. Temos a Bruna Takashi, que está entre as 30 do mundo. A irmã dela, a Julia, com 17 anos agora, se despontando. Outros atletas jovens. E eu fico muito feliz de ver essas meninas. Já, assim, vencer qualquer jogador forte é difícil. Agora, para vencer os chineses, é muito mais difícil. Então, além do talento natural que o Caldeirano tem, mas junto com essa equipe, faz com que ele consiga, né? Fazer jogos duros com esses chineses. E quem sabe, em uma Olimpíada, a pressão é muito maior para a China. Porque para eles, é obrigação deles ganharem. Então, a pressão fica maior. Não que o outro atleta não tenha pressão, a responsabilidade, mas é maior nessa hora que ele pode aproveitar isso e, quem sabe, ganhar um chinês. O Mundial, acho que são sete, se eu não me engano, seis ou sete chineses que podem participar. A Olimpíada são somente dois, né? Então, a pressão é muito maior. Se eu perder, então, só tem mais uma. E por isso, nessa hora, tem que estar preparado para aproveitar. A Bruna Alexandre, ela sempre teve o sonho, né? De também disputar uma competição importante pelo Olímpico. Eu já vi outros atletas de outros países. Tem a Natália Partica, né? Que é da Polônia. Ela é número um do ranking. Não sei se ainda é ela, mas ela é medalhista de ouro para a Olímpica. E no Olímpico, ela estava sempre... Uma época, acho que ela chegou a ficar entre as 30 do mundo. Sabe? Então, é legal isso. Por isso que eu falo. Colocar o objetivo é sempre importante. E feliz que a Bruna Alexandre, né? Ela está convocada agora para o bando de Santiago. Que ela possa cumprir bem e fazer bonito pelo Brasil. A partir desse ano, eu fui contratado pela Lifepong. Para mim, não que eu particular, mas... A melhor academia tendo de mesa, por quê? Lá não visa só o alto rendimento. Lá, principalmente, assim... Aquele cara que antes de trabalhar, quer ir lá bater uma bola, quer suar... Tá, treina, depois vai trabalhar. Ou que depois do trabalho, ele quer desestressar, relaxar a cabeça, vai lá e bate uma bola também. E tem alguns atletas, claro, que querem aprender mais, participar de competições. E eu tenho um contato longo até com a Lifepong para poder ajudar esses atletas. A minha função é dar aulas particulares. Onde... Não é... Não fica só ensinando. Eu faço o cara suar. Sabe? O que eu quero é depois de uma hora, o cara fica sentado ali, ó. E coisa que acontece bastante. Para mim é muito legal isso. E eu fico muito feliz, né, da Lifepong e o Narita, né, de fazer essa parceria com ele. Porque o que ele visa é isso. Desenvolvimento, no geral, do tênis de mesa, né? Só no alto rendimento. Então, é uma academia que com certeza vai render muitos frutos também para o tênis de mesa brasileiro. São dois andares ali na Lifepong, por exemplo. O primeiro andar eu fico dando aula numa mesa. E as outras quatro mesas, quem quiser lá pagar para ficar brincando, vai lá e faz isso. E tem aulas em grupo, não andar de cima. Porque aí tem técnicos que passam as instruções para o pessoal treinar. Entendeu? Então, é muito legal. Tem vários, tipo, pessoal que trabalha em banco, em outras firmas ali. Pega lá, vão lá bater uma bola, sua e pum, vai embora. Feliz da vida para casa. Ó, não é fácil, eu faço suar, viu? Não é só um pingue-ponguezinho, não, viu? O Palmeiras, lógico, me deu tristeza da década de 80, começo de 90. Mas depois disso, ó, só alegria. E eu sempre falo, o Palmeiras, e qualquer clube, né? Ele não é obrigado a ganhar sempre. Mas é obrigado, assim, a estar sempre lutando pelos títulos. E é o que o Palmeiras vem fazendo. Então, eu estou muito feliz. Todo ano comemorando um título, é... Esse ano eu vou comemorar dois, hein?